Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. E a expectativa é de choque de gestão no futebol do Vasco caso a 777 Pártinas assuma o controle da Sociedade Anônima de Futebol. O grupo acelera o processo de transição com os representantes do clube para efetivamente ter capacidade de realizar mudanças que considerar necessárias tão logo o negócio seja concluído. A visita de Johannes Soes e Sebastian Arens, no início deste mês, serviu para o processo de diligência, que antecede a realização da oferta vinculante. Mas também para a 777 ter uma noção mais detalhada de virtudes e fraquezas do setor. Tudo isso é parte do processo. Profissionais da 777 ligados a vários departamentos da empresa, especialmente a estrutura que cuida do futebol, têm se encontrado com seus parceiros do Vasco. As reuniões ocorrem tanto presencial quanto virtualmente. Tudo pensado para que possam dividir as melhores práticas e ideias, o que garantirá que a 777 possa iniciar com todo o seu trabalho assim que o acordo com o Vasco for concluído, afirmou a 777 a reportagem do jornal O Globo. Isso deve se intensificar depois que a proposta for feita, o que está previsto para acontecer caso os sócios do Vasco aprovem a mudança estatutária que permitirá ao clube criar uma SAF e transferir os ativos do clube para ela. A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para acontecer no próximo dia 30. A pressa dos americanos na transição se deve à necessidade de o time conseguir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro ao fim da temporada. Somente o acesso permitirá que a 777 Partners já coloque em prática seus planos de investimento no futebol, com a formação de elenco competitivo a partir do próximo ano. E a operação finalizada mais recentemente da 777 foi a aquisição do Standard Liège, da Bélgica. O anúncio da conclusão do negócio ocorreu na terça-feira. Um dia depois, o Standard, já sob o controle da 777 Partners, informou a demissão do técnico Luka Eusner, com o Campeonato Belga ainda em andamento. E o Vasco espera receber a última parcela de patrocínio da Caixa Econômica Federal, que já dura anos. O clube está próximo de conseguir as últimas certidões negativas para ficar apto para o pagamento. O valor pode ser o dobro do esperado, em razão dos juros, de acordo com o jornalista Flávio Dias, o valor que o Vasco receberá da Caixa gira em torno de 8 a 9 milhões de reais. Diga nos comentários de qual cidade você é! E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!